Recentemente a Apple lançou o iPhone 13 e neste vídeo aqui eu vim falar das diferenças do iPhone 13 para o iPhone 12. Se interessou no assunto, então vem comigo. E aí galera, até que eu me chamo Darmus Lima e seja bem-vindo. É o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar das diferenças apenas do iPhone 12, tá? Do iPhone 13 em relação ao iPhone 12. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo aí falando aí das diferenças do iPhone 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, é só comentar aqui embaixo. Pois bem, a primeira diferença é que diferente do iPhone 12 que traz a câmera na vertical igual ao iPhone 11, o iPhone 13 traz a câmera na diagonal. Pois é pessoal, essa é a única diferença. Tchau! Brincadeira pessoal, apesar de não ter grandes mudanças, a Apple fez algumas melhorias no iPhone 13. Agora a câmera principal tem um sensor maior, o que resulta em uma captação maior de luz. Como resultado, as fotos ficam melhor do que no iPhone 12. Além do mais, também a câmera ultra-wide também capta mais luz e, consequentemente, fotos melhores. Outra diferença em relação às câmeras fica por conta aí do novo recurso de filmagem. Chamado de modo cinema, ele é responsável por realizar transições de foco e profundidade durante as gravações. Resumindo, esse recurso vai direcionar o foco aí com base no seu rosto, no seu olhar, tá? Na direção do seu olhar e coisa do tipo. Outra diferença fica na bateria, que segundo a Apple pessoal, o iPhone 13 tem bateria que dura até 2 horas a mais do que o iPhone 12. Resta saber se isso é verdade, né pessoal? Um dos diferenciais dos iPhones é o desempenho. Com o iPhone 13, meus amigos, não é diferente, pois ele traz aí o mais novo A15 Bionic. Eu acho que é assim que pronuncia. Sei lá se é assim mesmo. Enquanto ali o iPhone 12 traz o A14 Bionic, que é o antecessor do A15. Segundo a Apple pessoal, ele é mais potente do que qualquer processador dos rivais, tá? MediaTek, Qualcomm, então. E a segunda Apple, ele é o mais potente processador aí de smartphone. Recentemente também vazou aí um teste, né? Do AnTuTu Benchmark. E segundo esse teste, ele venceu aí, né? Ele foi muito mais potente do que o Snapdragon 888. Daí já dá pra saber, né, que o processador realmente é potente, meu amigo. Até o iPhone 12, a Apple trouxe versão inicial de 64 GB de armazenamento. Que é aí até razoável para um smartphone intermediário. No entanto, para um celular top de linha, meu amigo, é muito pouco. Mas até que enfim, né, a Apple mudou isso, né, pessoal? Mudou. E o iPhone 13 chega aí com versão inicial de 128 GB de armazenamento. Outro diferencial do iPhone 13 para o iPhone 12 é que o iPhone 13 tem tela aí com 28% mais brilho, tá? É 28% mais brilhante. Não posso deixar de falar que no iPhone 13 o notch veio aí 20% menor em comparação com o iPhone 12. Já é alguma coisa, né? Então já deixa um pouco mais de tela disponível para o usuário. Então essas foram as diferenças do iPhone 13 para o iPhone 12 que eu quis destacar nesse vídeo. É claro que tem muito mais diferença e eu peço a vocês aí que comentem aqui embaixo as diferenças que eu não comentei nesse vídeo aqui, tá bom? No mais, qualquer dúvida, corre lá no direct do meu Instagram. Tá aparecendo aqui na tela qualquer coisa, me manda um direct que eu respondo muita gente por lá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Meu amigo, quer dizer que eu acabei o vídeo e não pedi para vocês deixar o like? Deixe o like aqui no vídeo, meu amigo. Que isso aí que mostra que vocês estão gostando, tá bom? Deixe o like, se inscreve aí e ativa o sino de notificação. Até mais, pessoal. Tchau.